Hoje a gente vai fazer um pãozinho doce, não é que o café da tarde. Aqui eu tenho 200 ml, aqui é uma xícara de 300 ml, mas eu botei 200 ml de leite morno. 4 colheres de sopa de açúcar, aí a gente mexe bem até desmanchar o açúcar. Desmanchou o açúcar, 50 ml de óleo. 1 ovo, aí a gente bate ele aqui assim. Um pouquinho de sal, uma pitada de sal mais ou menos. 1 colher de sopa de fermento para bolo. Aí a gente colocou o fermento, e agora a gente vai colocando a farinha até dar o ponto de desgrudar das mãos. Aí o pãozinho doce para o café. Aí esse aqui não precisa crescer. Esse aqui a gente só vai mexer ele, quando ele desgrudar das mãos, a gente já põe na assadeira e já põe no forno pré-aquecido. Aqui é tudo a olho, e a gente vai fazendo assim. Quando não der mais para mexer com a colher, a gente vai mexer com a mão mesmo. E faz as bolinhas e bota na assadeira. Aí o forno 150 graus, mais ou menos. Aí quando começar a crescer aumenta um pouquinho. Vai para 170, 180 graus. Aí vai fazendo tudo a olho. Mais ou menos, a farinha não tem quantidade muito certa. E agora já vai dar para desgrudar. E agora assim, um pouquinho mais assim. Vou dar uma sovadinha. Não precisa sovar que nem pão com fermento. Aquele seco. Esse aqui a gente, ó. Já meio que desgrudou das mãos. A gente, aqui assim. A gente vai botar, como essa aqui não gruda muito essa forma, a gente põe assim ó. A farinha. Aí vai fazendo os pãozinhos assim, umas bolinhas ó. Vai fazendo as bolinhas e vai colocando espaçadamente, mais ou menos. E até quase no final. Eu não faço tão muita farinha para não ficar muito duro. Aqui a gente reparte. Pronto. Vamos ver. Parece uma florzinha. É. Aí, só um pouquinho. Agora vou agarrar minhas mãos. E agora, vou pegar o orégano. E agora, vou pegar o orégano. E aqui, vou passar um pouquinho de óleo e orégano. Pega e passar na mão mesmo. Um pouquinho de óleo. de óleo. Dá uma molhadinha. Ó. E orégano em cima. Fica bem gostoso. Aí, agora forno e volto com o pão prontinho. O pão tá ficando bem cheiroso. Ó. Tá crescendo devagarzinho. E agora o pãozinho pronto. Ó. Tá bem quentinho. Vamos ver se foca. Ela tá ruim pra focar. Seu câmera. Tá focou. Ó, gente. Macio. Ó. Pãozinho bem gostosinho pro café da tarde. Ó. Com orégano em cima. Ó. Com a mão dá pra cortar. Tá quente. Ó. Agora passa uma margarina. Um queijinho. E vá lá um cafezinho. Bom. Bom pãozinho pra vocês e estejam servidos. Até logo.